Elias é apaixonado por carro. Já possuiu dois modelos, sendo um câmbio manual e outro automático. Na comparação entre os dois, o empresário não sentiu muita diferença na hora de dirigir. Ele diz que a adaptação foi muito tranquila. Na minha família teve pessoas que tiveram dificuldade muito grande para aprender a dirigir o carro automático. Porque ficava naquela, acelerava e freava com o pé errado e tudo mais, então foi um pouco mais difícil. Mas a minha adaptação foi bem tranquila mesmo. Eu estava acostumado. Até pelo fato de eu trabalhar com carros também, então foi uma coisa muito tranquila para lidar. O carro com câmbio automático oferece mais conforto para o motorista na hora de dirigir. Só o fato de o condutor não se preocupar com a troca de marchas já é um grande alívio para quem pega trânsito todos os dias. Já o câmbio manual é para quem gosta de ter o controle sobre o carro, podendo escolher as marchas para cada situação de acordo com seu gosto. A estrutura do carro é a mesma. O que muda é o câmbio em relação aos pedais, porque o carro manual são três pedais. Ele tem o de embreagem, freio e acelerador. E o câmbio automático já trabalha com dois pedais só, de acelerador e freio. A preferência nacional pelas transmissões automáticas nos carros já é realidade desde 2019. Em 2020, apesar da pandemia, a procura pelos modelos sem o pedal de embreagem segue intensa. O que pesa na hora de escolher um ou outro é a questão de modelo e a potência do veículo. Hoje eu possuo um carro manual, eu gosto de sentir o motor do carro ali, me dar uma certa confiança. Mas hoje muitos carros que eu sonho em ter são automáticos. Então, no momento eu posso ter o manual, fico muito feliz de ter, mas também gosto muito dos carros automáticos também, dependendo do carro que for. Para Alessandro, hoje quem deseja comprar ou trocar o veículo por um modelo mais novo, automático ou não, é importante que o comprador busque informações sobre o carro desejado. Já que em relação à manutenção, há uma diferença... O câmbio automático, ele é mais caro. A manutenção dele é mais cara, a troca de óleo dele é mais cara. Porém, o conforto que ele te dá é bem atrativo, né? Porque para uma viagem você descansa mais, entendeu? E o câmbio manual não, você tem que estar debreando para fazer a troca de marcha. O câmbio automático não, ele é bem confortável.